Adilson Filho Estaria o Chico com um toque de Midas ao contrário? Onde toca vira josta? Beijão Chico Não Adilson, na realidade eu tenho um toque de Midas Porque tudo que eu boto aqui pra anunciar, vende Inclusive, eu me sinto muito responsável Pela VOLTS Porque afinal de contas Eu fui patrocinado pela VOLTS E eu indiquei essa moto pra muita gente Então isso aqui, quando eu chamo a atenção É demonstrar minha responsabilidade Com vocês Entendeu? Tantos inscritos Tem um Emerson lá do Sul que estava super empolgado Tem vários outros O Fabiano também Tem vários inscritos que queriam comprar a moto Alguns compraram Então assim, eu me sinto na responsabilidade De dar um feedback De fazer a coisa certa Então não é questão de... Eu entendo a piada que você fez Eu acho engraçado Mas quando a gente vê uma situação tão Tão complicada quanto essa É um toque de Midas Quando a empresa faz herda É um toque de Midas ao inverso Ao contrário Quando a empresa faz herda Porque aqui não tem essa, cara Se a empresa faz o jogo certo Joga o jogo certo Segue as regras de acordo com o que foi combinado Não tem essa, cara Vai vender Porque eu vendo tudo, cara Tudo que está aqui vendo Vamos lá Royal Enfield, Campinas Royal Enfield, Campinas Eu não indico a Himalaya Nem Nem Sob tortura Eu não indico a Himalaya E está vendendo Para caramba Meteor, cara Vendeu aqui para Bahia Um monte Inscritos meus O Fernando Diz que está fechando Um 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 frete Só para cá Para o Nordeste, cara Porque vendeu Porque o povo está deixando De comprar aqui no Nordeste Para comprar lá em Campinas Há vários outros inscritos Que foram comprar em Campinas Por minha causa Outras marcas Que estão aqui Nesse guarda-chuva Aqui que é esse canal Que é o pior canal do YouTube Assim como o BMW Também vendem moto para caramba Por quê? Porque eu tenho Eu tenho A responsabilidade De indicar um produto bom Quando eu vejo Que o produto Não é que o produto Não é bom Mas Quando ele não atende Algumas expectativas Ou Algumas Especificações Aí eu vou Para cima Aí eu digo Ó Isso aqui não Isso aqui não está legal Por exemplo O BMW O meu acordo com a BMW Que eu mando beijo A todo mundo Da Motorrad Brasil E da House BMW É o seguinte Eu não acredito No preço Das 310 Eu não acredito Nesse preço O preço que eles vendem Cheio Quando eles estão Fazendo agora A promoção Aí é massa Eles estão fazendo A promoção agora Para quem mais toque Está valendo a pena Tá galera O preço que eles estão Fazendo aí Para quem mais toque Está valendo a pena Para o preço de BMW Mas o preço normal Das 310 Eu não acredito Nesse preço Eu já falei para eles Eu não acredito Eu não acredito E eles sabem disso Então vocês não vão me ver Aqui dizendo Ah O preço da G310GS É maravilha Pode comprar Que está baratinho Está show de bola Não vou falar isso Eu vou anunciar Vou porque é meu patrocinador Mas eu ficar dizendo Que o preço está bom Que é ótimo Custo-benefício excelente Eu não vou fazer isso Tá Então aqui não tem mentira Aqui não tem papinho Aqui não tem Não tem conversa fiada Independente de patrocinador Eu posso perder Todos os patrocinadores Mas eu não perco A minha honra Eu não perco A responsabilidade Que eu tenho De dormir Todo dia Sabe De saber que eu estou Indicando Um produto bom Para as pessoas Um custo-benefício Para o trabalhador Por que eu não indico Himalayan Porque eu sei que a moto Vai dar pau Aí o trabalhador brasileiro Vai lá Pega 20 mil reais Sei lá 20 ou 15 O que quer que seja Pega financiamento Empréstimo com o banco Para comprar uma moto Que vai dar pau Que vai ficar Na oficina Para trocar cabeçote Então eu não indico Porque eu já passei por isso A minha agora Está trocando lá A junta Por quê? Porque deu pau Está em Campinas Campinas veio aqui buscar Pegou a moto aqui em casa Mandou lá para São Paulo Gastou mais 2 mil reais De frete Mas pegou Por quê? Porque Campinas É uma empresa correta Foi o que eles combinaram comigo Se desse pau Claro Sou patrocinado Tem outras situações envolvidas Mas eles cumpriram Exatamente o que combinaram comigo Mas O toque de Midas existe Porque eu sou soda Quando eu vendo o produto Eu vendo a verdade do produto Eu testo o produto Eu uso Eu acredito no produto Agora Quando dá zerda Meu irmão Aí dá zerda mesmo Aí eu vou mostrar tudo Né? Por isso que algumas empresas Ficam cabreiras De botar aqui no canal O seu produto Por quê? Porque sabe Que se der zerda Eu vou mostrar tudo Que se der zerda mesmo Que se der zerda mesmo Que se der zerda mesmo Que se der zerda mesmo